Este homem que chora desesperadamente nunca foi preso, nunca esteve em uma delegacia, no entanto, se envolveu em uma história de violência e morte. A discussão aconteceu na noite de ontem na rua Câmara Cascudo, no bairro da Ribeira. O senhor Antônio, que já está conduzido aqui, detido aqui na delegacia de plantão da Zona Sul, o senhor Antônio Viríssimo Neto, de 50 anos, entrou em luta corporal com um outro homem que estava albergado, o Wilton Santos Marinho. Houve uma confusão, entraram em vias de fato, o senhor Antônio desferiu um golpe, o Wilton caiu e bateu com a cabeça em uma pedra. Foi socorrido pelo SAMU até o Clóvis Sarinho, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no início da madrugada desta segunda-feira. O senhor Antônio acabou sendo responsabilizado por isso. Ele, inclusive, se entregou à polícia, resolveu vir até aqui à delegacia para assumir toda a responsabilidade. Em nenhum momento, o senhor Antônio, o senhor se negou a se entregar à polícia. Não matei ninguém, não. Aconteceu. Ele me deu um murro, eu dei um murro nele, ele caiu, podia ter sido ele ou eu. Infelizmente, liguei para a polícia ontem, liguei hoje três vezes e eu estou aqui para... Assumiram a responsabilidade? O que pode acontecer diante do fato? Estou assumindo nada. Eu estou aqui como cidadão de bem, que eu sou trabalhador e, infelizmente, tem gente que morre de uma topada e ele morreu porque eu estou... Você acha que foi uma fatalidade? Não, não acho. Tenho certeza. O que foi que aconteceu, então? Isso, uma fatalidade. E essa discussão aconteceu por que motivo? Aconteceu por que o cidadão que está aí, ele me proibiu de entrar, dizendo que eu estava bêbado e eu não estava. Agora o cidadão estava drogado, embriagado. E eu liguei para a polícia para pegar um BO, porque eu fui encaminhado pelas sentas a fazer isso. E procurei uma delegacia, mas onde estava tudo fechado. E, infelizmente, eu voltei para lá e, chegando lá, o cidadão estava lá novamente e a mulher dele querendo entrar com a criança dentro do... Eu fui punir por ele para deixar a mulher entrar. Infelizmente, não deixaram e ele se revoltou contra mim, me chamando de... Me escolheu a banho e tudo e tirou a bolsa, jogou fora e veio para cima de mim. O senhor foi punir em favor dele? Para a esposa dele entrar dentro do albergue. Ele não, porque ele estava drogado, ele tinha que ficar fora. E, infelizmente, ele achou que eu estava querendo ser contra e veio para cima de mim, jogou a bolsa no chão, aplicou um murro aqui, eu dei um murro nele, ele caiu e aconteceu. Segundo o agente da polícia civil, Marcílio Laurentino, Antônio pode responder apenas por lesão corporal. É um crime pré-terdoloso, ele não tinha intenção de matar o indivíduo, certo? Então, ele agiu para lesioná-lo, mas, infelizmente, ele veio a óbito. Então, ele, como ele se apresentou, não está fora do flagrante, mas será instaurado um inquérito policial na segunda DP, que irá apurar as circunstâncias do fato. Por enquanto, ele responderá a esse inquérito, que vai ser instaurado ainda, em liberdade? Justamente, porque não houve prisão em flagrante. Obrigado.